Pela primeira vez na história, o fluxo de água no planeta entrou em colapso, segundo a Comissão Global sobre a Economia da Água. Quem fala mais sobre isso agora é a Patrícia Costa, no quadro Jovem Pan Sustentável. Olá, os pesquisadores alertam que esse colapso pode ter graves consequências, principalmente para a produção mundial de alimentos. O produto interno bruto de vários países pode sofrer uma queda de 8% até 2050. O ciclo do fluxo de água envolve desde a evaporação dos rios e oceanos até o retorno na forma de chuva. A gente está perdendo o controle sobre um dos recursos mais básicos para a vida. E olha, será que o Brasil está cuidando da sua parte nesse quebra-cabeça global? A gente tem a maior reserva de água doce do mundo, mas isso não nos isenta dos impactos ambientais. O desmatamento da Amazônia, o avanço sobre o Pantanal e a poluição crescente dos rios são exemplos claros de como a gente está comprometendo esse patrimônio. Na COP16, que começou nesta semana na Colômbia, os países vão debater como lidar com esses desafios hídricos. E o Brasil, com sua posição estratégica, precisa tomar decisões e também posicionamentos. Continuar a desmatar, poluir e explorar de forma indiscriminada ou mudar a rota e adotar uma postura de liderança global na conservação. As respostas não são simples, mas precisamos entender que a água, mesmo abundante aqui, pode se tornar um recurso escasso se não for gerida com responsabilidade.